Música Criatividade é algo que é muito difícil de se ter esse é um dos motivos de a gente ter tantas sequências no mundo dos games, no mundo dos filmes mas nós aqui da JV Games não nos importamos muito com isso, o que a gente quer mesmo é jogo bom, então é por isso que a gente está trazendo aqui pra você as 5 sequências que a gente mais deseja ver no Playstation 4 Empolgante Pra começar, vamos tirar logo do caminho o jogo que todo mundo sabe que a gente vai botar aqui nessa lista que é Bloodborne, um dos melhores se não o melhor exclusivo do Playstation 4, Bloodborne é sensacional e aí um spin-off mais ou menos, digamos assim, da franquia clássica aí da From Software já que é Dark Souls, né, o jogo bem parecido com Dark Souls em todas as suas mecânicas, né, um pouco diferente eu acho extremamente necessário que Bloodborne receba uma também cara, voltar ao grande mundo de Arnan e batalhar criaturas horrorosas seria, de novo, muito prazeroso o nosso próximo jogo da lista é outro que também é um pouco óbvio, né mas tem que falar, não tem como não falar de Until Dawn é isso aí, ele é mais um filme interativo do que um próprio jogo vamos dizer assim, mas ainda assim é fenomenal jogo excelente, cara uma história divertidíssima, praticamente é uma história de filme de terror B com adolescentes indo pra uma cabana e fazendo aqueles negócios que você já sabe que eles fazem na cabana e tem um vilão por trás que ninguém sabe quem é tentando matá-los, cara e é basicamente isso, você tem que tentar sobreviver até o amanhecer daí vem o nome do jogo, né, Until Dawn e esse jogo realmente precisa muito de uma sequência não precisa ser uma sequência direta da história eles podem fazer algo mais aleatório criar outra história apenas com o mesmo estilo de gameplay, assim um filme interativo é um tipo de jogo mais pra passar o tempo e se divertir do que realmente você se focar e se tornar um ótimo jogador mas, com certeza, vale muito a pena vale muito o seu tempo depois de duas escolhas óbvias a gente vai pra uma mais ou menos que é LA Noire o único jogo que conta com essa tecnologia fantástica que vocês estão vendo que fazem com que os rostos dos atores sejam extremamente similares dentro do jogo quanto na vida real e utilizou isso perfeitamente lá no Playstation 3 pra criar um jogo bem divertido de detetives imagina agora isso nos novos consoles aí no Playstation 4 Pro em 4K na sua tela a qualidade gráfica que não teria e a qualidade de animação que não teria superior a essa que já era excelente lá no Playstation 3 sem contar que a história é fenomenal saindo um pouco do lado do GTA que a gente tá acostumado com o Rockstar dessa vez você era um policial um detetive e eu acho que seria muito bem-vinda uma adição quem sabe se passando um tempo depois nos anos 70 quem sabe seria bem legal uma sequência com esse mesmo estilo explorando um período mais novo aí da história dos Estados Unidos eu acho que seria fenomenal outro jogo que merece muito uma sequência é Skate 3 ainda mais agora que saíram esses decepcionantes jogos da franquia Tony Hawk Skate tá com espaço de sobra pra voltar a toda a sua glória eu sinto muita falta de um jogo no estilo do Skate cara infelizmente hoje em dia a gente não tem muitos jogos desse estilo né de esportes radicais deu uma caída nessa moda que tinha um tempo atrás mas eu acho que seria de muito bom grado a volta do Skate para o Playstation 4 com certeza é um jogo que seria muito popular é só você olhar no Youtube até hoje em dia Skate 3 ainda é extremamente popular no Youtube diversos canais ainda fazem vídeos do jogo então imagina se saia um novo a fama dele ia subir mais ainda e seria a grande volta triunfal dos jogos de esportes radicais e pra finalizar mais um exclusivo esse lá do Playstation 3 e é ele Heavenly Sword e eu acho que ele é muito preciso ainda mais agora com o anúncio de que o God of War não vai ser mais um hack and slash vai ser um jogo um pouco mais parado sem pulo sem muita movimentação mais focado na história e com isso ele abre espaço para que uma franquia de hack and slash ou jogo de espadinha seja lá como você quiser chamar volte a ativa e Heavenly Sword é uma delas com certeza teria muito espaço nesse mundo dos games atuais onde a gente tem poucos jogos nesse estilo e essa volta com esse gameplay fantástico que ele já teve lá no Playstation 3 seria muito legal e eu acho que é algo que a gente está precisando hoje em dia a gente está muito focado em FPS e em jogo assim pertinho com a câmera muito perto dos caras com o gameplay um pouco mais travado estou sentindo falta dessa liberdade e é isso que a gente tem em Heavenly Sword é e eram esses os 5 jogos que a gente aqui da Joinville Games quer ver logo com uma sequência e você quais jogos você quer ver como sequência deixa aí nos comentários deixa aí a gente que vai saber a opinião de vocês também não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação do vídeo se inscrever nas redes sociais aqui da Joinville Games torna em cima e é isso aí por hoje eu vou ficando por aqui um abraço para vocês e também um beijo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí